Ele está debaixo dessa pedra aqui, é um objeto grande, coisa antiga gente, tem uma pirâmide aqui em cima, dá uma olhada. Aí amigos internautas, mais uma pesquisa aqui para vocês aqui na lenda da cidade perdida. Muitos objetos estamos encontrando, encontrei até uma casca de jibóia aí, no finalzinho do vídeo vou mostrar para vocês, a gente viu muitas coisas no mato aí, mas essa casca ela assustou, então é um sinal que tem bichos grandes aí. Estamos resgatando um pouco da história aí da lenda da cidade perdida, muitas pessoas vieram para esse local, muitas pessoas não retornaram, dizem que tem uma tribo de índio aí que hoje está mais civilizada, mas antigamente ela comia carne humana, isso mesmo. Estamos aqui nas ruínas já, vou mostrar aqui para vocês um pouco das ruínas, olha aqui ó, aqui são tudo partes das ruínas, olha ó, são as antigas casas das ruínas, aqui tem um paredão de pedra, essa coluna aqui ela é bem misteriosa, algo, representa algo aí, alguma coisa aí. Gente que linda hein, as pedras que foram construídas, elas são pedras muito bonitas, muito importantes, quero mostrar um detalhe da pedra aqui para vocês aqui ó, que são pedras esverdeadas, parece que são pedras feitas com esmeralda, deixa eu mostrar aqui ó, esverdeadas né, são pedras raríssimas aí que foram construídas as colunas aí ó. E a gente vai fazer mais um detectorismo aí para ver o que a gente encontra de mistério nesse local. Vamos às aventuras com o dia da selva, aqui na lenda da cidade perdida, nas ruínas, vamos lá, bateu um sinalzinho forte aqui, olha bateu um sinal forte mesmo aqui hein, olha aqui ó, onde bateu o sinal, vou mostrar aqui para vocês, pode ver que isso aqui faz parte das ruínas, olha ó, opa, vi algo amarelado aqui embaixo, olha aí amigos cenaltas, com certeza isso aí faz parte das ruínas por causa das pedras aí ó, pode ver, e aqui na hora que eu puxei o cipó aqui, amarelou algo aqui embaixo, olha aqui ó, eu fui puxar aqui ó, olha o barulho que fez ali ó, dá uma olhada aqui, já descobri o que que é meu sinal aqui, o que que é isso gente, olha isso aqui, olha que coisa mais linda aqui gente, estava enroscado na raiz da árvore, eu mexi e fez o barulho, algo místico, diferente, as flechas apontando para tudo quanto é lado aí, uma flecha para lá, outra para cá, será que pode ser uma chave gente? gente, é muito estranha essa aqui hein, pode ser uma chave de algum portal, alguma coisa, e uma peça pesada ó, pode ver que é uma peça muito pesada mesmo, olha as pedras por dentro, que linda, não sei qual o significado disso aqui, mas a peça é maravilhosa, vamos passar o aparelho ali para ver se tem mais alguma coisa, aí amigos senaltas, sinal bate forte aqui hein, sinal que está batendo gold aí gente, está batendo ouro aí embaixo aí hein, alguma coisa tem aqui embaixo aqui, vamos tirar essa pedra aqui, olha aí, olha aí aqui, um buraco estranho lá embaixo, vou tirar, vou colocar essa pedra aqui, olha lá, o mistério tem aí pessoal, olha lá ó, dá uma olhada aí, tirei a pedra, olha aí, as pedras bem recortadinhas, sinal está vindo forte aqui debaixo hein, vou tirar essas pedras aqui, vamos ligar, vamos ligar o aparelhinho lá, vamos passar aqui para ver se está, se já saiu, vou botar mais aqui para baixo ainda, vamos ligar o aparelhinho lá, o sinal continua, o sinal continua aqui ainda, está no mesmo lugarzinho ali, o sinal está batendo forte ainda aqui hein, está batendo forte mesmo, olha aí, pedra, olha aí, gente, é um mistério essas ruínas aqui hein, olha aí, opa, acho que eu vi alguma coisa amarela lá embaixo, mostrando a câmera ali hein, amarelou algo aqui embaixo gente, dá uma olhada aqui ó, olha aqui amigos genautas, olha aí, olha aí, está vindo mais para cá ó, tem algo ali gente, só que ele é grande, ele está vindo, deixa eu tirar essa raiz aqui, olha aqui ó, ele vem, ele vem para cá, ele é grande, olha que legal, é uma corrente, mostra lá para o pessoal, olha aí ó, que legal, encontramos algo aí, tem uma corrente, estranha aí, enrolada nele aí ó, olha aí amigos genautas, olha, eu enfiando a mão aqui hein gente, que perigo, nossa, olha, ele está vindo mais para cá, olha aí amigos genautas, que coisa legal, olha, está firme gente, olha, acho que é grande hein, ele está vindo, vem para cá ó, vou tirar mais essa pedra aqui, ele está debaixo dessa pedra aqui ó, essa pedra aqui que estava segurando ele, tirei a pedra, olha aí ó, acho que agora ele vem, opa, olha lá ó, nossa, é objeto grande hein, o que que é isso gente, uma caixa, é uma caixa grande, olha aí, só dá licença, todo respeito aí, quem deixou isso, olha aí amigos genautas, dá uma olhada nisso aí, olha aí, o que que é isso, olha aqui os desenhos, olha, olha os desenhos da caixa pessoal, isso aí, é coisa antiga gente, olha que legal, aqui olha, acho que do outro lado também tem, opa, tem coisa aí dentro, escutei que fez um barulho, olha aí ó, está simbolizando alguma coisa aí, e tem coisa já batendo ali dentro, olha aí em cima, que legal, eu não tinha visto aqui, uma pirâmide aqui em cima, dá uma olhada, gente, que coisa linda isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, fiquei curioso agora, o que que tem aqui dentro dessa caixa, olha aí que objeto magnífico, e agora, como é que abre isso aqui, olha aí gente, mais um mistério aqui pro Jim agora desvendar, como é que abre isso aqui, ué, dá pra ver que tem coisa aqui dentro, mas aqui não tem nada que abre, olha aí, nunca tinha visto esse sinal aqui gente, olha que sinal, se tem uma corrente aqui, é porque abre em algum local, ah tá aqui ó, olha aqui ó, tá saindo aqui gente, olha, eu fui puxar aqui a corrente, tá saindo, então é aqui que abre pessoal, olha aqui ó, olha aí, deixa esse aqui do lado pra não perder, olha aqui do outro lado, olha aqui ó, tem uns pinos aqui pessoal, olha aí, já tá soltando já, olha que legal, essas correntes são pesadas, sem nossas correntes não são de ouro hein, essa aqui agora que abre aqui, olha aí, ué, não quer abrir? aqui ó, tem que tirar esses pinos aqui, senão não vai abrir mesmo, ali ó, tem que tirar os pinos do lado de cá pessoal, ó, senão ele não abre, dos dois lados tem que tirar, agora abriu, gente do céu, dá uma olhada nisso aqui, com toda licença, com todo respeito, olha que coisa grandiosa que tá aí dentro, eu não acredito gente, isso aqui são coisas antigas, e com certeza isso aqui são da cidade perdida gente, eu já vi um desenho uma vez num filme, e era as coisas assim ó, com toda licença, dá uma olhada nisso aqui, gente do céu, que coisa pesada isso aqui, gente isso aqui é um, é algo, olha tem uns desenhos aqui atrás, olha aí ó, tem umas marcações atrás aqui, olha, que coisa linda gente isso aqui, tem que levar aí um especialista aí, para ver o que que é essa marcação, dá para ver que tem umas letras aqui ó, parece uma letra A ali, estranha, vamos levar para algum perito, ver o que que é isso daí, dá uma olhada nessa pedra, chega a zoar em cima ali gente, que coisa mais linda isso aqui pessoal, gente, que coisa mais linda isso aqui, deixa eu ver o que que, deixa aqui, olha uma pedra, acho que essa aí é uma esmeralda hein, olha o tamanho dessa chave, dá uma olhada nisso aqui, alguém já viu chave desse tamanho aí, olha que coisa mais linda isso aqui gente, será que é uma chave aí do portal da cidade perdida, quem sabe hein, pode ser isso daí gente, olha essa aqui tem que mostrar com carinho para vocês é, não é qualquer chave, é uma chave mística, linda mesmo isso daí ó, alguém deve ter ido até a cidade perdida, pode ter roubado uma chave de lá, mas vai ficar o comentário de vocês aí, que essa chave aqui, ela é muito linda demais, gente do céu, gente do céu, que coisa mais linda, olha aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, dá uma olhada nesse cordão, vou colocar aqui em cima aqui ó, olha os brilhos das pedras aí ó, olha as pedrinhas, o brilho delas, o que que é isso aqui? tipo um prendedor, mas olha, são coisas lindas e pesadas isso aqui ó, essa peça aqui também está magnífica, muito linda, aqui tem dois tipos de bracelete gente, olha, dá uma olhada, isso aqui é muito pesado pessoal, olha os detalhes, olha essa outra peça aqui, mais um prendedor, mas essa aqui é divina demais, pode ver que é antigo né, que só enroscava, só um ferrinho para enroscar ali ó, vamos ver se não tem mais nada ali, lindas joias gente, isso aqui é maravilhoso demais ó, dá uma olhada nisso aqui, que coisa linda, olha aí ó, vamos ver se não tem mais nada ali, mas, isso aqui, é muito grandioso demais, aí meus cenautas, o que tinha de mistério aqui, já foi resolvido, mais nada, fiquei com esses belos cenários, muita coisa legal aí, essas ruínas aí, com certeza são coisas aí, da cidade perdida, não tem dúvida nenhuma, até a próxima aventura aí, com o Gil da Selva, deixa seus comentários, seus likes, compartilha o vídeo do Gil da Selva aí, para chegar logo a um milhão aí, vamos lá pessoal, até a próxima aventura, muito obrigado.